O governo tem anunciado uma nova versão do PNBG, que é o Plano Nacional de Banda Larga, que foi agora batizado como Plano Nacional de Conectividade. Quando que o Plano Nacional de Conectividade chega? Eu diria que o estudo que orienta esse plano, ele deve ser anunciado mais tardar até o final do mês. Ele está bastante avançado, está sendo discutido internamente. Está praticamente entregue pela diretoria responsável, a diretoria de banda larga. E nós agora vamos apresentar para o secretário executivo, para o ministro, para colher umas últimas orientações e apresentar. Então, até adiantando, o plano demonstra um mapeamento da necessidade de conectividade e uma orientação sobre como ela deve ser implementada, com que prioridades, com que diretrizes. Então, ele tem valor a despeito de qualquer coisa. Agora, para ser implementado e para ser um plano propriamente, com métricas e capacidade de avaliação de resultados, aí ele vai depender de fontes de financiamento. Então, você tem duas coisas associadas. Um é um planejamento de atuação. E o outro é conseguir recursos para implementá-lo. Acho que a grande fonte de recursos adveria da aprovação do PLC 79, porque ele admite que preços públicos sejam pagos através de investimento e conectividade. Qualquer licença otorgada pela Anatel, ela pode ser paga mediante esse compromisso de investimentos. Isso é importante, porque tem coisas por vir. Nós temos aí as adaptações, que o PLC também prevê, adaptação de licença, de concessão para autorização, mas todas as renovações de espectro e novos leilões de espectro para atender as necessidades do 5G, tudo isso pode ser destinado a atender esse plano. Então, você vai ter uma grande quantidade de fontes de recursos, uma vez aprovado o PLC. Outra fonte de recursos também depende de uma alteração legislativa, que é a correção do FURST, a alteração do FURST. E aí, ele também vai servir para terminar o plano e também ajudar a custear a demanda. A demanda tende a ser um projeto de longo prazo. Quando você fala na questão do Congresso Nacional, o PLC 79 acabou entrando num segundo plano, porque você tem as reformas, tem todo esse problema da crise econômica e política que acontece no país. A própria lei do FURST está andando, e o senhor colocou aqui que o governo aprova esse projeto, que quer ver a aprovação dele, mas que também quer algumas modificações. Do ponto de vista, como levar o Congresso a necessidade de que telecomunicações é crucial para o país? Eu entendo que, de certa forma, o Congresso tem consciência de que é. No entanto, nós estamos numa situação de muitos assuntos competindo em termos de relevância e prioridade, porque a reforma da Previdência é absolutamente essencial, senão o Brasil nunca mais vai fazer nada nunca. e reforma as trabalhistas para o Brasil ser competitivo, poder se inserir novamente na competição mundial, com custo de trabalho razoável e de qualidade. Agora, o PLC está bastante adiantado, ele está pronto. Ele não foi aprovado por um acidente no final do ano passado. É uma questão de trâmite legislativo que teve um impasse, mas que pode ser muito rapidamente definido. O máximo que pode acontecer é ele ser encaminhado para uma última discussão para o plenário do Senado. Vai ser uma audiência pública de debate, até porque não tem nada novo, ninguém tem falado absolutamente nada de novo com relação a esse assunto. E aí a maioria deve dar sequência ao que tem sido essa série de aprovações, com grandissíssima maioria que tem acontecido no caso do projeto. Então, vai ser aprovado. Então, uma parte do problema estará resolvido. Com relação ao FUSTO? Eu confio nessa aprovação e eu me baseio na avaliação dele para dizer isso, não é nem minha. E com relação ao FUSTO, o que mudaria? O FUSTO representaria um descontingenciamento dessa receita a partir do meio do próximo mandato. O mecanismo de descontingenciamento talvez mude um pouco, está sendo apresentado de uma forma, talvez a gente ofereça um outro mecanismo, que a gente já vinha vislumbrando. Mas o racional é o mesmo. Na medida em que o país recupera e recupera a arrecadação e o próximo governo tem condições de botar a máquina para funcionar, então, aí você vai ter uma oportunidade de migrar esses recursos para a finalidade deles mesmo, que é de promover a universalização de investimento em conectividade. Só para definir, para resumir, o PAN Nacional de Conectividade sai do papel do ponto de vista de projeto, mas para ele ser viabilizado precisa de dinheiro. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós temos um projeto, agora temos que buscar o dinheiro para implementá-lo. e aí Obrigado.